Tá dando pra ver. Tá, apareceu aqui. Tá. Eu acho que é o primeiro metabolismo do ferro. Perfeito. Vamos iniciar. Tá bom? Vamos lá. Vamos pedir que vocês fechem todos os microfones. Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Então, vamos iniciar. Hoje, nós vamos falar sobre o metabolismo do ferro. É um elemento muito importante. Na produção, principalmente, de células vermelhas e outras proteínas que são importantes no meu estado. Inicialmente, o ferro anda usando os materiais, os elementos mais abundantes da natureza. Encontrado em diversas rochas, em diversas brindas metálicas. Sai, Matel? Deixa eu botar de novo. Voltou. Então, como eu estava falando, é um dos elementos mais abundantes da natureza. Encontrado em diversas rochas, em sol. Mas, quando se trata em organismos vivos, o ferro saiu? Saiu, professor. Está alguém tirando. Professor, será que a gravação que está interferindo? Não, não. É, sumiu de novo. Voltou? Voltou. Tem uma parte aqui que impede que outras pessoas mexam no slide. Então, como eu já estive falando, esse ferro, ele é encontrado de forma abundante da natureza. Mas, com relação a esse ferro, esse ferro é encontrado em pequena quantidade. Onde que é encontrado o ferro em pequena de céus? Ele é um dos componentes do anel porfirínico do M. O M da hemoglobina, por exemplo. Então, 70% do ferro, componente de proteínas, 70% dele é encontrado na hemoglobina. 10% é encontrado em outras proteínas, como a mioglobina, a enzima catalase, a enzima peroxidase. E os complexos citoprônus da mitocôndria, que metabolizam a glicose. E 20% é encontrado no pool de reserva, nas proteínas de depósito. Com ferritina e hemociderina. O ferro também é encontrado em grupamentos, em enxofre inorgânico. São os sais de ferro, como o famoso sulfato ferroso. O sulfato ferroso é um sal inorgânico, onde se encontra o ferro. O ferro também é encontrado em outras enzimas, como a NADH1-desdrogenase, a Sucinata-desdrogenase, que são enzimas que participam ali no metabolismo da glicose, como o ciclo de Krebs. O famoso ciclo de Krebs. Então, o ferro, ele tem a origem da nossa célula, ele tem a origem exógena, né? Vem na parte externa, principalmente através da absorção alimentar. Então, nós temos uma ingestão diária média de 15 a 25 miligramas por dia, numa alimentação balanceada. Essa é a média. Nosso organismo, através do intestino, consegue absorver 3 a 15 miligramas desse total de 15 a 25 miligramas que é ingerido diariamente. Um indivíduo saudável, ele necessita absorver diariamente 1 miligrama por dia, quando se trata do sexo masculino, e 2 miligramas por dia, quando se trata do sexo feminino. A mulher, né, naturalmente precisa ingerir mais ferro e absorver mais ferro diariamente para repor o ferro perdido através da menstruação. Então, como fonte de ferro, nós temos vários alimentos, né? Conteúdo básico da nossa alimentação, como vísceras, fígado e outras vísceras são ricas no ferro, né? Principalmente porque o hepatócito, que é a célula do fígado, ela é uma célula de depósito do ferro, tá? Mas outras vísceras, como aço, intestino, também são ricas em ferro. São ricas em ferro também frutos do mar, como peixes, custaços, camarões, não deixem de ser custaços, né? Ostras. Também são ricas em ferro as carnes vermelhas, principalmente as magras, porque as carnes brudas têm um alto teor de gordura e acaba reduzindo o teor de ferro. As carnes vermelhas magras, ou possuírem muita bioglobina e resquícios de sangue, onde tem hemoglobina, também são ricas. grãos com feijão são ricos em ferro também, e faz parte da alimentação que são brasileira. Hortaliças, principalmente as que têm a colhagem verde escura, quanto mais escura esse verde maior o conteúdo de ferro. E também as gêmeas. os ovos são ricos em febre. Certo? Então, o febre, ele também tem origem endógena. A origem exógena é através da alimentação. Mas a origem endógena é o mais importante. Esse febre endógeno, ele tem origem num fenômeno que a gente chama de turn over do cérebro. por reciclagem dos eritróxicos. Então, a hemácia, ela é produzida pela medula óssea, como a gente viu na aula passada, eu já vi no YouTube, eu já disse para vocês, ela é produzida na medula óssea. Essa hemácia vive em 120 dias na circulação em média, e depois ela é destruída. nos órgãos hemácia como medula, fígado, vaso. Essa hemácia é velha, então, praticamente todo o seu conteúdo vai ser reaproveitado. a hemoglobina, que é a principal proteína da hemácia, ela vai ser desmontada, dissociada. As cadeias globídicas, alfa e beta, vão ser quebradas em aminoácidos, esses aminoácidos vão ser então reaproveitados na síntese de novas proteínas. E o anel M, da hemoglobina, que tem um átomo de ferro, esse ferro vai ser dissociado da UCM, vai ser transportado pela proteína transferrina, esse transporte acontece com o sangue, e essa transferrina, ao transportar o ferro, faz o seu depósito nas células de depósito de ferro, como hepatócito, enterócito, e o macrófono, as três células que tem a principal em forma de armazenamento. Essas células, elas são em ferritina e emossiderina, que são proteínas que armazenam o ferro. Então, diariamente, a nossa medula óssea, o nosso organismo, precisa de 20 a 25 miligramas por dia de ferro. Aí o aluno me pergunta, o pessoal, mas o senhor acabou de dizer que a gente precisa ingerir só um ou dois miligramas de ferro por dia. No caso de homem ou mulher, respectivamente, e agora, por que 20 a 25 miligramas por dia de ferro? É porque boa parte desse ferro não vem da alimentação. Ele vem da reciclagem dos eritróxicos. Então, desses 20 a 25 miligramas, que é necessário por dia pelo organismo, o ferro, apenas um ou dois vem da alimentação. O restante vem da reciclagem dos eritróxicos. As emassas velhas são destruídas e se o ferro é reaproveitado. Nesse processo de destruição do eritróxico velho, chamada de tonior, ele acaba transferindo o ferro da emassa velha para a proteína de transporte de transferrina e essa proteína de transporte deposita o ferro na ferritina da emassa velha. É uma ferrinha de macrófago hepatócito. Aqui nós temos a imagem de macrófago. Uma célula grande está rodeada de antirracia. O núcleo do macrófago que está em macrófago tem essa tonalidade. um lilás e ao redor são as emassas jovens com o núcleo mais escuro. Esse processo acontece na metodalossa. Essa imagem limpa é retirada da metodalossa. E esse fenômeno é chamado de morfeocitose. É um processo em que o macrófago ele está cedendo o ferro para as emassas que estão sendo formadas. Então, esse macrófago é o centro e ele está transferindo ferro para as células vermelhas e maturas que estão em formação. Essa informação ainda tem o núcleo depois disso elas vão expulsar esse núcleo em somar em massa já com a quantidade de hemoglobina porque essas células ainda estão detectando hemoglobina e elas precisam de ferro para se tese a hemoglobina. Regina, está conseguindo acompanhar? Professor, voltou lá para o primeiro slide do meu. Converso, converso. O meu está no slide normal já o senhor está falando da perda de um miligrama. Está aqui. Perda de área de ferro. Todo mundo está acompanhando? Não, para mim está na característica do ferro ainda. Galera, mas está para vocês mudarem aí. Aparece ao lado para você tomar o controle. Isso. Aí você pode mudar os slides. Está bom então. Está dando para passar? Saiu? Saiu. Voltou. Saiu. A absorção de... Agora sai, meu pé. Saiu. Está dando para ver? Está. Tem origem agora. Passou. Você está falando justamente sobre essa figura aqui. Alguém está passando esse slide. Pois é, por isso que eu não vou tomar controle. Eu não vou... Gente, deixa que só o professor usa mesmo. É melhor. tira em print dos slides. Aí depois vocês passam além. Está todo mundo aí nessa figura. Agora saiu. Saiu para vocês também? Agora... está aí. Está aí. Está aí. Na hora que há, fecha, tá? Tá todo mundo aí nessa tela. Características do Fé. Isso. Tá todo mundo na imagem? Sim. Não, tá na imagem de células. Isso, um monte de células. Tá todo mundo vendo essa imagem? Tá, tá. Tô vendo. Eu tô vendo. Tá, essa imagem que eu tava explicando pra vocês. Tem um macrófono, uma célula bem grande, rodeada de um monte de células menores. Esse processo é chamado de ofeocitose. Onde o macrófono fica em ferro. Ele transfere o ferro para essas hemácias que estão em formação. Então, diariamente... Só fecho o microfone pra vocês aí, que tá... Tá com o microfone aberto. Então, diariamente, o nosso povo perde cerca de um milhão através da pele e do trato gastrointestinal. As células da pele, elas possuem uma pequena quantidade de ferro. E as células do trato gastrointestinal também possuem ferro. Na medida que a pele vai descamando e o trato gastrointestinal também, essas células mortas levam consigo uma pequena quantidade de ferro. E há também uma pequena quantidade de perda de células vermelhas na urina e nas férias. É normal. E essas células, ao serem perdidas também, elas levam consigo... Tá? Mas é importante entender que perda de células vermelhas em grande quantidade na urina ou nas férias é normal. Tá? Então, perda de células vermelhas nas férias é chamada melena. É uma hemorragia de causa patológica. E perda de células vermelhas pela urina, chamada hematúria. Também é uma causa patológica. Geralmente, inflamação renal ou infecção renal. Infecção bacteriana, fúngio, que pode gerar esse sangue. Existe a única hemorragia fisiológica, a única hemorragia que é considerada a menstruação. Então, as meninas mexeram todo mês, normalmente. E essa menstruação gera perda de sangue, lógico. E, consequentemente, perda diária. Quando se faz aí um cálculo da perda de sangue menstrual, dividindo por 30 dias, é como se a mulher perdesse em média 1 miligramo de ferro por dia. Durante a gestação, o sangue da mulher gestante ou lacrente, ela perde, na verdade, ela cede parte do ferro, do conteúdo sanguíneo, para a formação ou do sangue da hemorrhão ou da formação do leite. Então, as mulheres gestantes, elas precisam de um aporte maior de ferro. E esse aporte maior vem da alimentação. Por isso que as gestantes precisam se alimentar de nutrientes ricos em ferro, ao médico, ao obstetro, geralmente. E o ginecologista também. Ele recomenda que a mulher tenha uma ingestão de fígado, vermelho, suplemento vitamínico, para melhorar esse alômbro de ferro e de outros minerais e vitaminas para uma boa gestação. E durante a lactação, a formação do leite pelas vanduas mamárias necessita de uma grande quantidade de ferro. que é retirada do sangue. Então, a mulher lactante precisa de uma boa alimentação para manter a lactação com essa quantidade ideal de ferro para o lactante. Então, nosso organismo, ele absorve o ferro ou quando o ferro está livre, é a chamada de ferro 3+, ou ferro-ferro. Esse ferro-ferro é a forma oxidada do ferro. Carga mais 3. É um átomo de ferro que perdeu 3 elétrons. Esse ferro, ele entra em contato, ele sofre a ação do pH, ácido dos tons. Esse pH-A acaba doando para ele uma elétron. E o ferro 3+, se transforma em ferro 2+, chamado de ferro ferroso ou ferro reduzido. Esse ferro ferroso não carga 2+, e ele é encontrado, por exemplo, no sulfato ferroso, que é uma solução de ferro utilizado para a suplementação de ferro. Melhor absorção. Essa solução tem uma melhor absorção. Esse ferro 3+, ele é insolúvel no dodeno, mas é solúvel no pH-A, mostrando que o ferro ele tem uma maior absorção no estômago. pessoas que têm patologias gástricas, como gastrite, cirurgia bariátrica, eles têm dificuldade de absorver o ferro. Em consequência disso, eles precisam ter um maior aporte de ferro na sua alimentação. Eles lançam mão, por exemplo, de suplementos vitamínicos para o resto da vida. no caso do paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. E os inibíticos que têm gastrite precisam tratar a sua gastrite para ter uma absorção de ferro adequada. Então, o suco gástrico, ele converte o ferro 3+, em ferro 2+. Então, qualquer substância anástica, não só o suco gástrico, tem a capacidade de reduzir o ferro. A gente vê isso de maneira prática. Algumas pessoas que trabalham, utilizam, por exemplo, o limão para retirar a ferrugem. A ferrugem é um óxido de ferro 3+. Quando você coloca limão, uma panela, uma chapa enferrujada, que é ácida, ele acaba removendo aquela ferrugem. Então, basicamente, isso acontece no nosso organismo. O ferro férreo, ele sofre a ação de uma substância ácida. Ele sofre redução e é mais facilmente incorporado pelo nosso organismo. O nosso organismo também absorve o ferro quando ele está complexado com o anel M. Ele é absorvido de forma intacta pela mucosa. Então, o anel M com o ferro no meio, ele é absorvido pela mucosa intestinal. Esse anel M, quando ele é absorvido pela enterose, que é a célula intestinal, esse anel, ele é aplicado e vai liberar o ferro no espaço. Então, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de absorção desse ferro muito eficiente. Porém, esse ferro uma vez absorvido, ele não é facilmente eliminado. Como a gente já falou, a eliminação do ferro acontece em média um miligramas por dia devido à exclamação da ferro. Então, não existe de maneira normal, de maneira fisiológica, uma eliminação do ferro pelas fezes nem pela urina. Só acontece isso em condições patológicas, em doenças. Então, como é que o organismo, ele mantém a concentração ideal de ferro no seu interior? Controlando a doença. Então, a concentração de ferro ela é feita pelo organismo apenas controlando a absorção. E isso, às vezes, é um... Porque indivíduos que têm uma absorção aumentada de ferro, eles podem ter um acúmulo de ferro no organismo. Normalmente, quando o indivíduo tem uma concentração ideal no organismo, o seu intestino reduz a absorção para que não tenha excesso de ferro no organismo. só que existem algumas doenças, algumas condições que o indivíduo aumenta de maneira exagerada a absorção intestinal de ferro. Esse ferro, em excesso, ele é danoso. Esse ferro, ele acaba acumulando em alguns órgãos gerando a destruição desses órgãos. Como, por exemplo, o fígado, o pâncreas, o sistema nervoso central, a pele. E essa doença causada pelo excesso de ferro no organismo é chamada de hemocromatose. de ferro. Nós iremos falar dela mais adiante. Então, o nosso organismo, ele distribui o ferro em compartimentos. São três. O ferro, ou ele está sendo utilizado, que é chamado de compartimento funcional. Então, onde é que o ferro está presente quando ele está sendo utilizado em proteínas como hemoglobina, mioglobina e outras enzimas que não têm anel M, mas tem o ferro na sua estrutura. Então, se o ferro não está sendo utilizado, ou ele está sendo reservado quando ele está associado a proteínas de reserva dentro de algumas células. São as células de reserva. Então, dentro dessas células de reserva, como hepatócito, enterócito, são as células intestinais. Hepatócito são as células do fígado. E dentro dos macrônicos existem essas duas proteínas, ferritina e hemocerina. Essa ferritina hemocerina se liga ao existem vários sítios de ligação onde o ferro se liga a essa ferritina e a essa hemocerina. Então, se o ferro não está sendo utilizado ou não está armazenado, provavelmente ele está sendo transportado pelo organismo. E esse transporte acontece através da proteína de transferência. do ferro. Então, são esses os três compartimentos de distribuição do ferro. Transporte, reserva e o funcionário. Como é que esse ferro, então, é absorvido? Nós temos essa figura. Você está acompanhando, pessoal? Regina, me dá um feedback aí. Sim, professor. da figura. Eu só queria se eu voltasse um pouquinho na última fala sobre a fiscalção do ferro. E é... No final, se ele não está sendo usado ou armazenado, ele está sendo transportado pela... Isso. 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 Então, existem três compartimentos de distribuição do ferro. O compartimento de transporte é quando o ferro está sendo transportado pelo sangue. Isso acontece através de uma proteína chamada transferrina. É ela que transporta o ferro no sangue. Depois que esse ferro é transportado, ele vai ser reservado nas proteínas de depósito encontradas no interior de algumas células. As proteínas são ferritina e hemociderina. E elas são encontradas no interior do hepatócito, que é a célula hepática, do enterócito, que é a célula intestinal, e do macrófago, que é uma célula fagocídica, fagocida, e ela é encontrada em alguns exercícios, principalmente no medelópolis. ou esse ferro vai estar sendo utilizado na composição de algumas proteínas, como a globina, a globina tem enzima doente. Tranquilo? Sim, Regina? Ok, professor. Certo. Agora, agora nós vamos para esse esquim aqui, onde mostra uma célula chamada de enterócito. Essa célula de enterócito é a célula intestinal. Então, aqui mostra como a célula intestinal absorve o ferro. Esse ferro pode se absorver de duas formas. ou na forma livre de ferro, ou esse ferro pode estar complexado ao anel enterócito. Então, esse anel ele vai ser absorvido, fagocidado de forma inteira. E no interior do fagocidado, esse ferro vai ser reduzido a ferro ferroso e depois ele vai ser transportado para o interior do citoplasio da enterócito através de uma proteína que essa bolinha verde chamada de DMT1. DMT1 significa transportador de metal de valente. Está aí na descrição da figura. Então, esse DMT1 ele vai transportar o ferro só quando ele tiver carga 2+. Por isso que é importante esse ferro sofrer redução no interior desse fagocidado. Esse ferro dentro do enterócito ele tem dois distingos. Ou ele vai ser armazenado se ligando a ferretina que é uma proteína de depósito ou ele vai se transportar para o sangue através de uma proteína chamada de ferro portínico que é esse essa figura elíptica de cor de rosa e sigla FPN. Então, a ferro portina como o próprio nome já sugere ferro portina é uma porta que transporta o ferro do interior do enterócito para corrente sanguínea. Certo? Outra forma de absorção do ferro é quando o ferro livre ferro férrico ferro 3+, ele vai ser absorvido. Esse ferro 3+, ele não é absorvido pelo enterócito ele precisa sofrer uma redução para ferro 2+, e aí entra em ação uma enzima chamada de CIT-B. O que significa CIT-B? D-CIT-B significa citocromo do adenal B. Então, é uma proteína que vai doar um eletro para esse ferro para que eles transformem o ferro 2+, e aí então consiga ser incorporado pelo enterócito através da enzima do transportador de metal de valente o DMT-1. Novamente esse ferro 2+, no interior do citoplasma do enterócito ele também sofre dois caminhos ou ele vai ser armazenado na frente proteína de depósito ou ele sofre transferência para o sangue através da transporte da ferro com a pontinha esse ferro no sangue então ele vai se levar a transferrina que é a proteína de transporte e vai levar esse ferro para os órgãos de depósito tranquilo? Continuando aqui nós temos um mecanismo de regulação do ferro na corrente sanguínea existe uma proteína chamada de epsidina essa epsidina pessoal ela funciona com uma espécie de tranca de chave que fecha ou abre a ferro contínua lembrando que a ferro contínua eu acabei de falar dela é a proteína que faz a passagem do interior do enterócito para a corrente sanguínea então em condições de carência de ferro como anemia ou hipóxia o organismo reduz presta atenção lá em cima da figura tem o nome anemia barra hipóxia tem uma setinha com sinal de menos dentro significa redução da produção então em condição de anemia ou hipóxia a epsidina tem a redução de sua produção pequena quantidade de epsidina dificulta o bloqueio da ferro contínua então se tem pouca epsidina tem pouco bloqueio o que acontece se a ferro contínua não é bloqueada o ferro passa para a corrente sanguínea esse ferro então na corrente sanguínea vai ser utilizado para produzir mais emasco e aí vai combater o quadro de anemia consequentemente o quadro de hipóxia que é a hemoglobina transporta oxigênio agora em algumas condições a epsidina ela vai se ligar ao DECITB ao citocromo do adenal B impedindo a absorção de mais ferro melhorando a absorção do ferro da dieta ou perdão reduzindo a absorção do ferro da dieta tá agora em condições em que é necessário reduzir a concentração de ferro como o excesso de ferro ou o processo de inflamação vai se aumentar a produção professor eu até entendo que o excesso de ferro necessita redução de ferro no organismo como você já falou o ferro em excesso é prejudicial mas e a infecção e a inflamação o que isso tem a ver infecção e inflamação geralmente é causada por micro-organismos bactérias e e esses patógenos para se multiplicarem eles precisam de ferro então o que acontece quando o organismo ele tem um processo infeccioso ou inflamatório as células de DECITB produzem citocinas inflamatórias né que são substâncias produzidas para sinalizar as células de DECITB que alguma coisa é errada naquele ciclo para que elas migrem para lá e combatam o processo infeccioso uma dessas citocinas produzidas na infecção e inflamação é a interleucina C essa interleucina C aumenta a produção de hepsidina e o que que acontece quanto mais hepsidina no sangue mais ferro cortina vai ser bloqueado e aí o ferro está no interior dessas células do enterócito e do macrófilo e não conseguimos o sangue fazendo com que ocorra redução dos níveis de ferro combatendo o excesso de ferro e combatendo a infecção e a inflamação tá então perceba que o organismo ele consegue regular o nível de ferro e a boa nossa necessidade então o organismo ele transporta os ferros e armazena o ferro até que ele seja 60% do ferro armazenado ele está tratando proteína chamada ferritina essa ferritina está presente na maioria das centros essa ferritina ela é rapidamente mobilizada ou seja a ferritina esse ferro desfende e é rapidamente utilizado e inclusive quando eu quero saber se o organismo do paciente tem uma concentração ideal de ferro uma das proteínas que eu vou dosear é a própria ferritina porque se o organismo tem muito ferro para ser armazenado ele vai produzir muita ferritina se ele tem pouco ferro para ser armazenado ele vai produzir pouco ferritina então a quantidade de ferritina ele repercute na quantidade de ferro do organismo para vocês entenderem melhor como isso acontece um fazendeiro ele não vai produzir ele não vai construir um celeiro vários celeiros se ele não tem colheita para armazenar então quanto maior a sua plantação maior a quantidade de celeiros a plantação nós fazemos aí uma analogia com o ferro e os celeiros ferritina que armazenam então se o organismo tem muito ferro ele vai produzir muita ferritina para armazenar o ferro se ele tem pouco ferro produz pouca ferritina para armazenar esse ferro então o TO de ferritina é utilizado inclusive no diagnóstico no controle de doenças carenciais de ferro tá bom? a hemocidemia é outra ferrina que também tem a função de armazenar o ferro a hemocidemia ela gera um complexo insolúvel gerando que é derivada da ferritina esse complexo ele acaba tendo mais a maior a maior a maior a maior ele armazenia mais do que a própria ferritina porém essa hemocidemia tem dificuldade de liberar eu sempre utilizo esse exemplo para entender a diferença de ferritina para hemocidemia eu comparo o erro com o dinheiro que a gente tem para se manter durante o ano o nosso dinheiro ele pode ser armazenado em dois locais na carteirinha do povo ou na conta bancária quando eu pergunto qual local que você consegue armazenar dinheiro em maior quantidade normalmente as pessoas respondem no banco eu consigo guardar muito mais dinheiro do que na carteira então a hemocidemia ela se assemelha a conta bancária onde você consegue armazenar uma grande quantidade de dinheiro em contraposição a ferritina que armazena a quantidade de dinheiro porém qual a vantagem da ferritina ela é mais fácil de utilizar então quando você está na rua quer lanchar quer comprar uma pequena coisa você recorre a sua carteira porque apesar dela armazenar a quantidade de dinheiro o dinheiro dentro dela é mais fácil de utilizar do que a conta bancária né você não precisa se dirigir ao banco enfrentar uma filha para sacar de dinheiro então você utiliza a carteira então quando o organismo ele precisa de ferro ele recorre primeiro a ferritina porque o ferro da ferritina é mais facilmente utilizado porém quando essa ferritina está vazia esgotada né semelhante ao que acontece com a nossa carteira a gente usa o dinheiro todo a gente precisa então ir ao banco para sacar o dinheiro então o organismo ele só vai utilizar o ferro da hemosterina quando as ferritinas estiverem vazias e aí quando a carteira estiver vazia você tem que realmente colocar aquela fila com o caixa eletrônico sacar dinheiro para então colocar na tua carteira de novo e aí você vai reutilizando novamente o ferro da tua carteira ferro da ferritina tá então o organismo ele faz isso tem duas regiões de uma ferritina a hemosterina a ferritina fazenda pouco mas você consegue utilizar o ferro ferritina muito mais que o seu mundo a hemosterina fazenda grande quantidade de ferro mas ela tem dificuldade de liberar esse ferro né comparado aí com a conta bancária você tem que enfrentar uma fila então onde que é encontrado essas proteínas de uma um terço é encontrado só no fígado um terço é encontrado na medula óssea e o outro terço é encontrado no vaso e outros tecidos diversos do organismo tá então fígado e medula óssea são os dois tecidos de maior capacidade de emazenamento do ferro e quando esses dívidos de ferro sofrem alteração quando o indivíduo por exemplo tem deficiência de ferro primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ter que consumir reserva de ferro quando o nosso organismo começa a perder de ferro nosso organismo para manter o funcionamento ideal ele vai usar reserva tá se essa reserva não tem aí o tecido funcional começa aí o sangue começa a dificuldade de produzir emazes e aí ele entra então a anemia decorrente da carência de ferro o principal delas é uma deficiência nutricional quando o indivíduo ele não tem uma alimentação isso acontece em 3% dos homens adultos né por que que isso acontece em pequena quantidade de homens adultos porque a necessidade de área de ferro do homem adulto é pequena por mais que ele tenha uma alimentação não tão nutritiva assim pequena quantidade de ferro é suficiente para essas necessidades de área 20% acomete 20% das mulheres em idade fértil por que que a mulher em idade fértil ela tem uma maior facilidade de ter uma pandemia ferroprima porque a mulher em idade fértil menstrua crianças meninas e idosas não menstruou mas a mulher em idade fértil ela menstruou e por conta dessa vida mensal pela menstruação ela necessita de uma alimentação mais rica e febre para atender as suas necessidades e depois e depois esse ferro é perdido pela menstruação e essa anemia ferroprima acomete cerca de 50% das gestantes por que? porque a gestante ela tem uma necessidade de área maior porque ela precisa de ferro para o funcionamento do seu corpo e ela precisa atender a fé para o feto para ele sintetizar as suas células e produzir células em mim então ela precisa atender as necessidades dela e do embrião tá bom? Outra condição que gera anemia é a gastrectomia a gastrectomia é uma intervenção cirúrgica onde ocorre emoção de parte do estômago é formosa cirurgia e o estômago é um órgão que tem uma capacidade grande de absorção de ferro se o estômago sofre uma intervenção cirúrgica desse porte ele reduz o sofrimento de ferro então às vezes o indivíduo ele tem uma alimentação bem balanceada mas ele sofreu essa intervenção e aí o seu estômago tem perda da capacidade de absorção do feto e ele pode tomar e o feto não por causa da carência do cristão mas por causa da má absorção do seu organismo às vezes ele tem ele tem uma alimentação balanceada né com feijão ovos carne vermelha mas mesmo assim que é anemia de ferro isso acontece não por que a sua alimentação está de balance mas porque o seu organismo perdiu por baixo da capacidade de cessão do feto existem outras condições que entram a necessidade de área de ferro como as neoflavias cânceres então o câncer ele causa né formação de anemia porque as células neoflavias necessitam de grande quantidade de ferro e isso aumenta a necessidade de área além do que várias neoflavias geram sangramento e perda de área de sangue aumentada gera perda de ferro outras condições como hipermenorré que é o excesso do sangue menstrual mulheres que menstruam por muito mais que 5 dias ou o volume de sangue é bem superior ao normal elas acabam evoluindo no estado anêmico por conta desse sucesso de hemorragia e outras hemorragias também podem induzir a evolução do quadro anêmico decorrente da carência de ferro o excesso de ferro também é prejudicial então a falta de ferro o excesso de ferro o excesso de ferro gera um quadro que a gente chama de hemorragia ou formador ela pode ser uma doença hereditária em que o indivíduo ele absorve mais ferro do que o normal e esse ferro acaba destruindo no organismo isso faz com que a reserva aumente progressivamente então o indivíduo com a hematose hereditária ao invés de absorver 1 a 2 miligramas eles absorvem o todo inicialmente o sintoma dele não aparece mas por volta dos 40 anos o excesso de células nas suas células acabam agredindo várias células do organismo principalmente as células hepáticas células cardíacas e pancreáticas também então o indivíduo ele vai ter destruição do coração do fígado do pâncreas por volta de 40 anos o excesso de ferro ah só voltando aqui a relação à hemocromatose a hemocromatose ela gera uma matriz bem interessante o indivíduo que tem hemocromatose automaticamente ele vai ser diabético vai ser cirrótico porque há destruição do fígado e do pâncreas e ele vai ter uma interpigmentação na pele o excesso de ferro na pele gera uma pele mais escura mesmo quando ele vem de um tomão de sol e aí gera um marco principalmente nas dobras intercostais entre uma costela aleluia gera uma área pigmentada e também nas regiões do sol então ele tem um excesso de coloração um bronzeamento mais sensibilizado como dizer nesse termo adequado não mas basicamente é isso ele tem uma hiperpigmentação dos tecidos que estão mais expostos à luz solar o excesso de ferro pode acontecer também em outros quadros patológicos como a plasia de medula quando a medula óssea ela sofre uma exaustão e tem dificuldade de produzir células do sangue inclusive células vermelhas isso gera um excesso de ferro na medula óssea necrose hepática narcissa pelo simples fato do fígado ser rível em ferro então as células do fígado começam a morrer elas começam a liberar o férgio do interior para os sangues a anemia hemolítica ou anemia megalomlática anemia hemolítica porque as hemácias vão se movendo e vão liberando o férgio do seu interior e a anemia megalomlática devido à carência de vitamina B9 e B12 essas hemácias também vão se movendo e vão liberando o ferro do seu interior gerando um aumento de ferro o envenenamento e outros metais pesados também gera aumento dos níveis de ferro decorrência da hemolte exemplo aí do garimpeiro que está a contaminação desses metais pesados como chumbo óbvio ferro então a hemoglobina que é a proteína né que tem ferro na sua estrutura que a proteína tem maior quantidade de ferro ela existe de algumas formas nós temos dentre elas nós temos a hemoglobina A1 a hemoglobina ela é formada por duas cadeias globínicas alfa e duas cadeias globínicas B de toda a hemoglobina do organismo 95 a 98% da hemoglobina do adulto é do tipo hemoglobina A1 outra hemoglobina que é encontrada no organismo adulto é a hemoglobina A2 ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias delta e ela corresponde em média a 2,5% do total de hemoglobina do adulto a função dela é desconhecida mas é muito parecida com a hemoglobina A1 transporte de oxigênio Outra hemoglobina que é encontrada no organismo é a hemoglobina fetal ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias gama diferente da hemoglobina A1 a 2 a hemoglobina fetal tem maior afinidade em baixa extensão de oxigênio ou seja ela se liga ao oxigênio com mais força a hemoglobina fetal ela não tem tanta função na dor mas como o próprio nome diz ela tem uma função enorme no feto é essa hemoglobina encontrada no feto que vai conseguir retirar o oxigênio do sangue da magda mais e fazer a oxigenação ser vestido sanguíneo sanguíneo do feto sem essa hemoglobina fetal o embrião não consegue conseguir justamente por essa característica da hemoglobina fetal como ela tem uma afinidade ela se consegue absorver o sangue da mãe o maior ciência então quando a criança nasce o sangue dela tem em torno de 90% de hemoglobina fetal após 3 anos de nascida essa concentração cai de 90% para 1% e no indivíduo da vida a média da concentração de hemoglobina fetal é 0,4% qual a função da hemoglobina a hemoglobina tem a função de transportar oxigênio no sangue arterial né né dos poucos que é aquele sangue para o que tem para o que tem para o que tem para o que tem e essa hemoglobina que tem tem a capacidade de tratar o gás carbônico e o pró-prótus e o tecido ferifério nos pulmões através do sangue de sangue de sangue venoso aqui embaixo nós temos a estrutura da hemoglobina A1 formada por duas cadeias alfa as duas inferiores duas cadeias betras dentro de cada cadeia globínica um anel M esse anel M está representando na figura do meio essa estrutura parece uma flor e no seu interior essa parte azulada esse nitrogênio esses nitrogênios eles vão ter uma atração de um átomo de ferro então lá na estrutura B na parte da direita a gente vê esse é o M já com o ferro no meio que está interagindo com aqueles nitrogênios e hidrogênios da estrutura no meio e esse ferro ele está interagindo com a molécula de oxigênio dá para ver na parte superior dessa figura que tem uma molécula de oxigênio que está interagindo demonstrando como é que ocorre a interação da hemoglobina com o oxigênio é através por isso que ele é muito importante para a hemoglobina existem outras proteínas que tem o anel M exemplo a mioglobina a mioglobina é uma proteína TSA pessoal de saúde nutrição e bioquímica que tem o nosso passado viu que a estrutura dessa área das proteínas é uma cadeia única então a mioglobina ela tem uma cadeia uma só diferente da hemoglobina tem quatro estruturas são todos então a hemoglobina é uma proteína de estrutura paternária a mioglobina é uma proteína de estrutura TSA então essa proteína de estrutura TSA ela tem maior afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina então quando o sangue chega no músculo a hemoglobina ligada ao oxigênio a mioglobina acaba roubando o oxigênio dessa hemoglobina por quê? porque a mioglobina tem maior afinidade do oxigênio isso quer dizer o quê? quando se faz uma guerra entre a hemoglobina e a mioglobina para ver quem fica com o oxigênio quem ganha a mioglobina por isso que ela tem essa capacidade de arruinar o oxigênio no músculo quanto mais a mioglobina mais oxigênio então a função da mioglobina é estocróxido aqui nós temos o mecanismo de síntese do anel M o anel M ele é produzido através da metaforização de dois aminoácidos a alanina e perdão a glicina e o sucinato que é um metabólito da glicose e ele vai gerar um aminoácido derivado chamado de ácido 5-amino-levo-in ou delta-aminolo-in e ele vai sofrer uma série de reações químicas até transformar o anel M não vamos detalhar muito porque para alguns cursos da saúde não se tem tanta importância nesse processo mas os alunos da farmácia e da medicina em disciplinas posteriores nós vamos ver isso aí com mais detalhes porque essas reações químicas para a síntese do anel M ela necessita da participação de várias enzimas como por exemplo a enzima número 1 chamada de ala sintase a enzima número 2 chamada de ala desdrogênio desdratase e outras enzimas aí que são 8 no total a deficiência de uma dessas enzimas vai gerar uma doença chamada de porferia dependendo de qual enzima está sendo acometida o indivíduo ele vai desenvolver um tipo de porferia tá bom mas não cabe a nós acordar com esse processo aqui nós temos o mesmo mecanismo de síntese do anel M e aí nós temos um destaque para as enzimas que são em verde e as doenças que são ocasionadas pelo defenso dessas enzimas em azul por exemplo lá no início aqui ó canto superior esquerdo nós temos a associação da suscindível com a enzima com a glicina conforme uma perda de gás carvão e essa reação vai dar origem para o ácido erotaminoleculínico ou ala essa reação acontece em decorrência da ação da enzima delta aminoleculínico sintetável o defeito dessa enzima gera a doença que está ali em azul né chamado de anemia serobástica ligada ao promoção x então cada etapa do processo de síntese do anel M tem uma enzima incluída e quando ela está defensiva ela gera uma deficiência as enzimas estão em verde e o nome das doenças é quem estiver curioso desprecisando e a última enzima que é utilizada na síntese do anel M é chamada de ferro que é latável é ela que vai promover a associação do anel protoporferina nova com o ferro antes disso o ferro não está ligado ao anel M só depois disso que o anel M é incorporado percebam que a síntese desse anel M parte acontece dentro da mitocôndria que é esse círculo vermelho na verdade é uma elipse né e parte acontece no círculo isol essa parte inferior então essa parte da mitocôndria esse anel M quando ele é degradado ele vai gerar compostos coloríneos como a gente fez na aula passada aqui eu gravei no YouTube e disponibilizei para vocês esse processo de degradação do anel M também é visto na decomposição do hematoma quando você sofre por exemplo um trauma o sangue que está agora circulando as hemácias se rompem e o hemoglobino se rompe e logo após a trauma o tecido fica vermelho daqui do decorrer da liberação de hemoglobina depois essa hemoglobina ela sofre uma desacção essa hemoglobina também então vai se transformar a hemoglobina em uma tonalidade arrocheada e à medida que essa hemoglobina vai se convertendo a embile velha verdinha que é verde e a embile rubina que é amarela que são as últimas etapas do hematoma o hematoma está aparecendo ele tem uma tonalidade arrocheada com as bordas amarelas indicando a presença de embile verdinha e embile rubina aí esse esse hematoma desaparece tá bom então toda vez que a célula vermelha é destruída que é destruída diariamente as células velhas o organismo ele produz a embile rubina que é então eliminada na urina a forma de globulina que dá a tonalidade amarela da urina ou ela pode ser eliminada na forma de esterrovilina que é um pigmento marrom que dá a cor marrom da célula tá bom nós temos ó a degradação do hematoma a hematoma começa com a cor vermelhada depois de alguns dias no culto para a coloração arrocheada né metemoglobina e logo se torna amarelo exupeado bilirubina e bilivergina que é então degradado as hemoglobinopatias são doenças genéticas que são formadas decorrente da síntese inadequada ou alterada de hemoglobinas a principal delas é a anemia com o vivo pessoal de nutrição inclusive a gente falou isso no semestre passado que é uma doença genética ela é mais frequente na África no Mediterrâneo e por que que ela evoluiu tão rápido né porque ela protege o seu computador contra o casinóide o tosaricosa malata então o indivíduo ele é traço ele é um computador da da mutação genética ele não tem quadro ele não é anêmico e ao mesmo tempo ele é resistente a evolução da malária então ele não adoece nem malária e não é anêmico e essa característica como ele não morre não tem chance de morrer por malária anêmico e o anêmico acaba transmitindo esse defeito genético para a sua descendência e aí quanto mais vá transmissão genética e uma mutação genética mais frequente ela vai ser na população então aqui a fosiforme ela acontece dentro da substituição do ácido do tâmico na posição 6 da via beta da beta é globina esse ácido do tâmico vai ser substituído pela valina então no estado oxigenado vai ser uma globina S perdão no estado desoxigenado ela se poliviriza e forma uma estrutura fibrosa que alonga a hemassa modificando o formato da hemassa de discórdia para o formato difícil essa condição dificulta o transporte de oxigênio e reduz a meia-vida da hemassa porque a hemassa que deveria ter 120 dias na condição de foice ela tem apenas 20 a 30 em decorrência disso o indivíduo ele vai ter hemolas extensas a hemassa vai ser destruída mais rapidamente em maior quantidade em contrapartida a médula óssea ela vai gerar uma hiperclasia já falou no primeiro aniversário o que significa hiperclasia é o aumento da taxa limitosa das células da médula óssea que produzem células vermelhas então se há uma destruição aumentada de hemácias vermelhas células vermelhas a médula óssea tem que dispensar produzindo mais células vermelhas à medida que a hemácia vai ser destruída quando ocorre uma destruição maciça há uma grande concentração uma grande produção de bilirubina a bilirubina é uma substância que não se mistura muito bem com a água e ela acaba sendo armazenada na vesícula virilá essa bilirubina em grande quantidade na vesícula ela se cristalina e forma pedras cálculos de bilirubina que é muito comum em indivíduos com anemia postural outras condições decorrentes da alteração da produção de hemoglobina são as talassemias talassemias são doenças genéticas que dificultam a produção de Kd alfa e beta talassemia alfa dificuldade de produzir Kd alfa talassemia beta dificuldade de produzir Kd beta então quanto mais difícil a produção de Kd alfa mais grave vai ser talassemia alfa ela pode ser talassemia alfa menor talassemia alfa intermediária talassemia alfa maior mesma coisa talassemia beta talassemia alfa beta menor intermediária maior é isso pessoal a gente fica por aqui espero que vocês tenham entendido a aula tudo bem pessoal alguém tá aí me deixaram som tudo certo tá ótimo deu pra entender eu sei agora eu quero feedback de vocês o som tá ruim não tô conseguindo entender muito bem o que você tá falando como alô algumas coisas eu dava pra entender opa por causa do da voz de carro eu não tô entendendo às vezes professor o retorno tava muito aí confundir um pouco mas foi pequenas coisas pequenos momentos tá certo mas deu pra entender eu tentei falar o mais pausado possível pra que vocês conseguissem acompanhar sim tudo certo certo pessoal tá certo eu queria só falar uma coisinha aqui sobre a última aula presencial sim foi 16 de março professor e o senhor ficou de passar essa aula pra gente e ainda não passou era só tá eu vou passar pra ti tá pronto tá pronto vou passar inclusive essa aula fala que eu gravei até no youtube de novo sim foi a única turma que eu dei essa aula pra vocês tá dando retorno novamente e agora eu não entendi inclusive essa aula que eu gravei no youtube tá dando pra ouvir ah ok gravou no youtube isso porque assim as várias das várias das várias dessa disciplina a única que eu dei essa aula foi vocês foi no dia que paralisou certo tá pessoal alguma dúvida a respeito da aula alguém quer tirar alguma dúvida alguma dúvida pessoal e professor não nenhuma professor alô oi tá ouvindo o som tá ruim o som tá ruim não entendi quase nada tu não entendeu não tá ruim demais fica só se enchiando e cortando sua voz não entendi nada tá certo eu vou tentar melhorar aqui a sua fonte trocar de fone ver se eu consigo melhorar a sua transmissão tá bom aí caso caso alguém queira acompanhar essa aula de novo vou passar o link para vocês assistirem a aula de amanhã pela manhã ou amanhã tá bom tá bom assim ah lá não deu para mim acompanhar de jeito nenhum aí eu vou passar o link para vocês assistirem a aula com o doutor ai certo professor tranquilo vai ser a mesma aula tá bom tranquilo pessoal tranquilo tranquilo vocês conseguem baixar esse arquivo que eu compartilhei com vocês certo não entendi professor essa aula que eu comprei que eu dei a aula hoje esse arquivo vocês conseguem baixar não conseguem vamos eu vou atrás né ainda não visualizei não eu não consegui visualizar não ainda não mas tu conseguiu acompanhar sim quer dizer mas tem uma opção aí você consegue baixar esse arquivo eu vou procurar onde é tá bom eu vou até compartilhar o outro a outra aula vamos ficar logo tá devendo beleza ok tô te abrigado vou compartilhar a ça acê O CHE set représ 승 até para c- e o o Eu tô compartilhando, não. Algo mais, pessoal? Não, não, tudo ok, professor. Não, professor. Até a próxima. Qualquer coisa que tiver dúvida, vocês podem repassar pra Regina e ela repassa. Tá bom? Tranquilo. Tá certo. É só um abraço. Fiquem em casa. Certo. Tchau. E muito chiado. É porque as pessoas não desligam os fones de ouvido, mas tu tem a opção de ligar tudinho. Pois é, mas eu não encontrei aqui a... Quando tu vai, não fica? Quando tu tá online, não fica? A lista dos participantes? Não apareceu pra mim. Não, quando tu tá online. Quando tu tá online, tem a opção lá, tem um monte de opção pra ti, né? Aí tem assim, dois bonequinhos. Aí tu clica, aí lá tanto aparece o chat como aparece os participantes. Aí lá em cima tu tem a opção de... Peraí, peraí. Ainda tá gravando. Fecha. Mas sabe o que é? Ela só vai encerrar no horário que é pra encerrar. Não. Então, talvez, à noite, tu tira a tua câmera que eu te sinto. Como é que faz? Tá? Tem gente que fazer aula no horário que eu te sinto. Também tu não conseguiu ver. Tem uns 20 e pouco. Eles entenderam? Tava tendo muito ruído. Acho que é o meu próprio microfone. Tá tendo microfone. Nesse aí que tu vai usar? Não, esse aqui. O meu professor tá usando bom uso do computador, meu amor. Muito melhor do computador do que esses lá aí. Sem fone nenhum, né? É, é igual tu quando tu vai gravar a tela no PowerPoint. É muito melhor porque fica estável. Agora, tipo assim, o meu professor mandou um livro pra mim. Eu consigo entrar na reunião, mas lá não aparece ele. Aí, eu passei por mim com a minha equipe, pra eu poder ter acesso a esse vídeo. Um, o meu professor mandou um livro pra mim. É, eu sei que isso é um livro. Não o meu professor mandou. É, eu sei. Então, eu sei. É, eu sei. Eu sei. Eu sei. Então, vamos lá. Então, vamos lá.